Fala pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra só mostrar pra vocês e explicar mais certo aí sobre a Valkyria, tá? Eu gravei um vídeo já falando, só que eu não expliquei muito bem porque eu queria gravar o vídeo rápido e acabei esquecendo de falar algumas coisas pra vocês, tá bom? Então eu tô fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês aí, porque talvez muita gente tenha dúvida aí. Galera, é o seguinte, pra você conseguir a Valkyria, você precisava pegar aí uma caixa dourada, né? Aí você conseguiria uma peça para a Valkyria. E se você conseguisse, né pessoal, todas as 4 caixas douradas aí, né? Que seria dos Youtubers, desenvolvedor, dos Admin e aquela outra que todos os players podiam conseguir, né? Aí você juntava, pessoal, essas partes aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? E ganharia, galera, você no caso fazeria este aqui, né? Que é o completo. Só que o que acontece, pessoal? Eu não expliquei pra vocês. Para conseguir o completo, você precisa primeiramente ter todas elas, né? Todas as 4 partes da Valkyria aí, né? E depois, pessoal, você vai vir nesse mapa aqui, que é o mapa do evento do Metaverso. Você vai estar entrando, pessoal, no mapa do evento do Metaverso. Você vai esperar algum segundinho e você vai estar ganhando, pessoal, esta conquista aqui, que é esta conquista aqui. Essa conquista aqui só pode ser adquirida as pessoas que coletaram todas as 4 caixas. A dos Admin, dos desenvolvedores, dos Youtubers e aquela dos players que pode estar mandando, que todos os players podem estar adquirindo, né? Que conseguir uma certa quantidade. Aí, quando você entrar nesse mapa aqui, pessoal, você vai estar ganhando essa conquista. E você vai estar ganhando, pessoal, a Valkyria completa, tá bom? Você não vai precisar juntar, né? As peças e tal aqui, pra poder fazer a Valkyria mesmo, tá certo? Só que é só possível adquirir essa quando tem, se você tiver todas as partes, né? Que são essas aqui, são 4 partes pra você fazer. Aí, quando você entrar no mapa, pessoal, vai estar juntando e vai formando essa. Mas não se preocupe, tá, pessoal? Você não vai perder as outras partes aí, se você tá com dúvida, você vai perder, não. Ela vai continuar no seu inventário e você pode usar aí as 4 partes, só uma parte, duas partes, você pode usar a hora que você quiser. Só que é um extra, né, pessoal? E você vai estar ganhando aqui como extra o chapéu completo, né? Que é a Valkyria completa, sem você precisar estar juntando. Isso é bom pra quem usa bastante item, assim como eu, vai estar economizando slot de itens pra estar usando, tá bom? Isso daqui, pessoal, é só um extra pra você ganhar o item completo, se você pegou todas as 4 caixas, tá bom? Então vai ficar como um extra pra você aí, mais um item bônus, né, pra vocês aí, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido. Decide gravar esse vídeo pra estar explicando melhor pra vocês aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Ficando pra criança e até o próximo vídeo. Tchau!